O Saiko foi atacado por fazer uma piada, mas antes já comentem em VSF de vai ser feliz porque o povo que atacou o Saiko é muito chato, meu Deus, porque hater é chato, vai ser feliz, velho! O Saiko é um influenciador muito popular em todas as redes sociais, principalmente por ser um cara muito espontâneo que faz piada com tudo, e justamente por ele fazer uma piada, atacaram ele. O Cellbit postou no Twitter uma foto anunciando o novo RPG dele, e o Saiko achou que seria engraçado colocar órgãos genitais masculinos na cara do Cellbit, e foi justamente isso que ele fez, piadinha de amigo e tal, que virou a maior confusão do mundo. Virou trend no Twitter, muitas pessoas começaram a xingar o Saiko, dizer que ele era forçado, dentre muitas outras coisas nada a ver, só por conta de uma piada. Eu fico estressado, mano, eu fico pistola, e pra quem quiser saber do caso completo, eu explico melhor no meu canalzinho no YouTube, só que eu nem preciso dizer que... Mano, uma parte da internet tá muito chata, né? Como que ficam putos porque desenham pintinhos na cara do Cellbit?